A Márcia Duarte, ela fala que faz pinturas com tinta PVA e acrílica. Será que vou ter sucesso com a tinta óleos aprendendo no seu curso? Ô Márcia, né? Márcia Duarte. Ô Márcia, você tem dúvida ainda disso? Tem dúvida? O sucesso vai depender de você, somente de você, porque a minha parte eu estou fazendo e vou fazer sempre. Vou tirar dúvidas, quero ver sua pintura, você vai me mandar, eu vou criticar, vou falar o que eu preciso, o que não precisa. Mas depende somente de você. Todas as técnicas possíveis estão aí nesse curso online. Você viu? Eu tenho uma pergunta que eu estou fazendo. Você viu o nosso workshop online gratuito? Depois você responde aí. Se você viu o nosso workshop online, você não iria ter essa dúvida, hein? Tá? Então, é isso aí que eu te falo. Tudo vai depender muito de vocês, gente. Persistir, acreditar, né? Se empolgar com a pintura. E voltar a pintar quem parou. E quem nunca pintou, iniciar. E esquecer que é difícil, não tem nada difícil. Tudo se aprende. Tá bom? Tchau.